Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios, aqui da BMF Bovespa, em São Paulo. E começamos com informações do mercado financeiro. Nós estamos falando, desde o final de fevereiro, da expectativa do mercado global em relação à alta de juros lá nos Estados Unidos. Hoje, finalmente, aconteceu a reunião do Banco Central norte-americano, que decidiu, sim, pelo aumento da taxa básica de juros anual. Só que, diferente do que era esperado, o dólar hoje teve um dia de queda e o Ibovespa de alta diante dessa decisão do Banco Central dos Estados Unidos. Isso porque, segundo alguns analistas, a decisão não foi unânime. A votação foi de nove votos a favor da alta de juros e um voto contra. Isso mostra que não é uma certeza ainda, entre todos os analistas do Banco Central norte-americano, de que a economia dos Estados Unidos está pronta para esta alta de juros. Você confere agora como fechou o dólar. A queda foi bem acentuada hoje, de 1,95%. Dólar comercial operando a R$ 3,11 mais 20. A queda acontece também porque os analistas de mercado acreditam que as altas de juros nos Estados Unidos, ao longo desse ano, não devem ser mais aceleradas como se era esperado no final do ano passado. Isso acabou fazendo com que o Ibovespa adotasse um tom positivo hoje. O índice chegou a 66.234 pontos, alta de 2,37%. O índice Ibovespa que reúne as principais ações das maiores empresas negociadas aqui na BMF Ibovespa. Segundo os analistas de mercado, o mercado viu como positivo a expectativa de mais dois aumentos de juros apenas em 2017, lá nos Estados Unidos. Isso mostra que os juros não devem ficar tão altos por lá e, com isso, muitos investimentos podem permanecer aqui no Brasil, mesmo com a queda na taxa básica de juros aqui do país. A expectativa para o final do ano é que a taxa de juros brasileira fique em torno de 9,9,5%.